Fala galera, beleza? Vamos lá, mais um vídeo da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tô gravando esse vídeo hoje, no dia 24, então tem jogos aí até o dia 29. Por isso, pode ser que até lá, pode um pouquinho as odds, enfim, as notícias, as escalações. Então leve isso em consideração na hora que você for fazer as análises dos jogos, tá bom? Bom, primeiro jogo a gente tem um Vila Nova enfrentando um Havaí. O Vila Nova aqui pra mim foi uma das decepções aí, eu esperava uma campanha muito melhor do Vila Nova, muitos jogos sem vencer. Vai pegar um Havaí que tá em quarto lugar, que também tem oscilado na competição, mas que tem jogado bem. Um shape interessante nos últimos jogos. O mercado acertou aqui, tá na linha, né? Então esse mais 0,25 e menos 0,25 é interessante, é o justo. Mas eu acho que a linha de over tá muito baixa, né? O mercado já deu over 1,75, irmão. É muito pouco, cara. É muito pouco pra um jogo onde vale muito pras duas equipes. Eu vejo a aposta de over aqui como uma boa pra essa rodada. O Confiança recebe o Goiás. Você vai ver, galera, que eu vou falar muito de jogos parelhos. Olha o tanto de jogo em mais 0,25 e menos 0,25 e DNB. A gente não tem nenhuma linha maior do que 0,50 nessa rodada. Ou seja, a gente tem uma tendência a ter jogos muito parelhos e muito disputados. Tomem muito cuidado com esta rodada da Série B. Promete ser uma rodada muito dura, tá? O Confiança vai receber o Goiás. O Goiás é muito favorito pro jogo. Menos 0,25 do Goiás. Pra mim, uma boa aposta. O Goiás aí tem uma campanha muito boa em terceiro lugar, desculpa, brigando pelo título. Confiança lá em 19º. Quatro derrotas seguidas pra mim. Valor nesse menos 0,25 do Goiás. O Brasil vai enfrentar o Remo. Aqui eu acho justo. Mais 0,25 pro Brasil de pelotas contra o menos 0,25 do Remo. Eu acho que tá ok. Então, o Remo um pouquinho favorito, mesmo fora de casa. E a linha de gols também me parece bastante parelha. O Coritiba recebe o Botafogo. O Coritiba vai ter um duelo muito duro. Apesar do Coritiba estar muito melhor na tabela, né? O Coritiba tá ali liderando o campeonato com 39 pontos. Vai enfrentar o Botafogo com 32. O jogo promete ser muito bom e com gols aqui. Eu imagino gols. Pra mim, o Over 1,75 também é uma linha muito baixa. Tem tudo pra bater, na minha opinião. O Brusque recebe o Londrina. Jogo bom aqui também. O Brusque precisa se recuperar. O Londrina até andou fazendo uma graça aí nos últimos jogos, né? Três jogos já sem perder. O jogo vai ser bom. O jogo vai ser bom. O Brusque vem pra vencer o jogo. Eu gosto do menos 0,25 do Brusque. Ah, Danilo, mas você sempre quebra a cara no Brusque. Verdade. Ultimamente não tenho me dado bem com as apostas do Brusque. Mas acho que é um jogo aí bem acessível pra eles ganharem. Esse é o tipo de jogo que vai na preeleção ali, cara. Tem que ganhar, tem que ganhar. O Londrina é um adversário que pode ser direto ali pela briga do rebaixamento. Se não abrir o olho. Então acho que o menos 0,25 calha bem com umas odds boas. Como a gente tem aqui. Praticamente a odd de 2, né? 1,99, não é isso? Tá carregando aqui. Bom, tá bem alta a odd. O Sampaio vai enfrentar o CSA bem ajustado, na minha opinião. Esse DNB. As equipes têm muitos desfalques pro jogo, inclusive. Eu não faria nada aqui nesse sentido. Acho que tá justo. Esse Náutico e Vitória tem que esperar muito o que vai acontecer no jogo de hoje, de terça-feira. Porque o Náutico também joga. E, cara, assim, eu acho que vive uma fase terrível, né? O Vitória também é uma equipe que não me transpira muita confiança ali. Tá em 19º. É um jogo que pode acontecer qualquer coisa. Eu tô fora a princípio. Pelo menos no pré-game. Até porque é um jogo do dia 29. Lá no domingo ainda. Então tem tempo pra resolver aqui. E o CRB enfrenta o Cruzeiro. Cruzeiro que vem melhorando bastante o seu desempenho. O Cruzeiro venceu confiança na última rodada. E o CRB ali é o segundo colocado. Então é um jogo que deve ser bom. Um jogo que eu, na minha opinião, vi valor no CRB aqui. Apesar do Cruzeiro vir se erguendo, né? O Cruzeiro já aparece ali agora em 14º. Com muitos jogos sem perder. Eu acho que vai ser uma grande pedreira pro Cruzeiro enfrentar o CRB fora de casa. Eu vejo um valor aqui nesse DNB do CRB porque a odd tá alta. 1,98 aí é uma odd bastante interessante. O mercado abriu não faz tanto tempo. E a odd até subiu. Abriu 62. Já foi parar em 1,95. O mercado confiou bastante no Cruzeiro. Eu acho exagerada essa confiança aí na minha opinião. Tá legal? Então galera, vídeo do CRB pra vocês. Curto e grosso. Bem direto ao ponto. Espero que vocês gostem da dinâmica do vídeo. Deixa teu like. Compartilha aqui na transmissão. Mostra pra galera esse vídeo. E se inscreve no canal pra fortalecer ainda mais essa família aqui. Que já tem mais de 203 mil inscritos. 203 mil é muita coisa. Valeu aí. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho